Sejam bem-vindos ao canal Luisa Inovatis, divulgador autorizado da Magazine Luisa. Melhores ofertas sempre! Curta o vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Venha conferir o Complexo B. As vitaminas do Complexo B não são produzidas em quantidades suficientes pelo nosso corpo, sendo assim devemos ingeri-las através da suplementação e alimentação. As vitaminas B1, B2, B3, B5 e B6 são mutuamente complementares necessitando uma das outras para completarem suas funções no organismo. Vitaminas B12 e AB9 não necessitam da presença das primeiras, porém completam suas funções entre si. Elas desempenham diversas funções no organismo, ajudam na concentração e memória, melhoram a saúde da pele, unhas e cabelos e auxiliam no metabolismo de açúcares, proteínas e gorduras. Agradecemos sua visita ao nosso produto e te desejamos uma boa compra! Produto pronta entrega! Envio imediato! Link do produto na descrição!